Alexandre XRE300 Hoje vamos falar de qual o melhor modo para viajar Antes quero mandar um salve para o meu amigo Alexandre Lá da cidade de Guarulhos, do estado de São Paulo Tem um canal no YouTube também, é o Alegru Ou Alegru, como queira E também lá no estado de São Paulo o meu amigo Diego Do canal Diego Tornadeiro Valeu Diego Mandar um salve também para o Marcos Ele tem um canal chamado M Souza Show de bola viu Deixa eu ter cuidado aqui Para eu ficar vivo para contar a história para vocês Pronto Vamos falar um pouco Eu escolhi Três tipos de moto Eu sei que vai ficar um buraco aí Mas vamos falar de motos pequenas Aí essas motos pequenas São Vão desde scooters Cubes E as naked né Como a CG Factor Ou Factor né Como queiram Intruder E outras motos Até 150 cilindradas Aí A moto do meio Que eu vou tratar São as Trail As Trail Na faixa de 250 A 300 cilindrada Aí você tem a Tenere 250 Tem a XRE 300 Tem também Tem também a Versys 300 E você vai ter também A G310 GS E as motos maiores Que eu vou tratar aqui São as Big Trail Aí Considere Big Trail Acima de 600 cilindradas Aí eu estou falando da Versys É A Versys grande né Que até a Versys se não me engano 1200 Você tem a BMW R1200 GS Entre outras né E tem a Triumph Também Ótimas motos Big Trail Antes de começar A falar dessas motos E qual é o melhor pra Uma viagem Quero dizer que Com qualquer moto Você vai a qualquer lugar do mundo Até de cinquentinha Não tenha dúvida Se você fizer um Plano de manutenção Durante a viagem Adequado Você vai sem Aperreio nenhum Basta Basta você curtir A moto Que você tem E Viajar Num ritmo adequado Para aquela moto Você vai pra onde quiser Então Já sabe né Não tem motivos para não viajar Agora O que a gente vai falar aqui é um A gente vai procurar um ideal Que eu sei que não vai ser ideal Para todo mundo Mas vamos lá Vamos começar a conversar Eu acho que o vídeo vai ser curto Para falar de tudo Mas vamos lá Vamos falar de Conforto Aí você tem as motos pequenas As trail E as big trail Eu acho que não fica dúvida Para ninguém aqui Que quem ganha Disparado em conforto São as big trail né Então 1 a 0 Para as big trail Eu não sei se alguém no canal Acho que não sei Que o canal aqui É mais que tem de trail Para baixo né Mas se alguém tiver big trail E já testou ela Testou ela em estrada de barro Comenta aí Mas eu acho Que as big trail Ainda são bem confortáveis Na estrada de barro Comparada com as trail Por exemplo A R1200GS Ela se dá muito bem Em qualquer terreno Não estamos falando de terrenos Off road pesados Estamos falando de uma estrada De chão batido Que tem aquelas Costelas de vaca Aquelas barroquinhas De leve né Não estamos falando de De Enduro não Então ela é muito confortável E também Nem se fala né No asfalto né Você viajar Por exemplo Do nordeste Ao sul do país A moto é perfeita Em relação ao conforto Agora vamos falar em Agora vamos falar em Durabilidade Durabilidade Mais uma vez As big trail Ganham disparada né Porque é uma moto Muito robusta De grande porte E que suportam Dar a volta ao mundo Sem grandes problemas Sem grandes problemas Claro Respeitada As manutenções Devidas E em segundo lugar Vem as trail né As motos pequenas Elas são feitas Para uso urbano Você pode viajar Mas elas foram projetadas Para o uso urbano Quando você vai viajar Com uma moto pequena É comum Você Andar numa faixa de giro Do motor Além daquela Para que a moto foi feita Para se trafegar normalmente Por exemplo Na cidade Você vai andar Sessenta por hora Por hora Capaceta aperta aqui Fica difícil De falar alguns Fonemas Aí a velocidade Fica entre sessenta E oitenta por hora Para uma moto pequena A velocidade ideal De faixa de giro Ideal E uma moto trail Ela trabalha bem Entre oitenta e cento e vinte 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 Sem Sem desgaste Excessivo Então em relação A durabilidade Mais uma vez As big trail Estão em primeiro lugar As trail em segundo E as motos pequenas Perdem né Lembrando que nós estamos falando De viagem Tá Se viajar Longas distâncias Médias e longas distâncias Agora vamos para consumo E aí Quem você acha que Que ganha Vai ter muita gente Se enganando viu De cara Quem perde São as big trail Porque elas Por mais econômicas Que sejam Em rodovia Mas ela tem Um consumo semelhante A um carro 1.0 Claro que Em condições ideais De rodovia Elas são mais econômicas Do que um carro 1.0 Mas elas perdem Para as motos pequenas E para as trail E agora E agora Quem é que ganha Quem é que ganha No quesito Economia de combustível Se você Chutou As motos pequenas Perdeu feio Ah Alexandre Mas Foi esse fulano aí Que fez 40km Com litro Com uma Com uma fã É mas Que tamanho foi essa viagem Quanto de bagagem Ele estava levando Porque quando a gente Comparar A A viagem Tem que ser Por igual A mesma bagagem Ou seja A mesma bagagem Que a gente está testando Em uma big trail Vai estar em uma fãzinha E vai estar em uma trail Então Não estou falando aí De Aquela pessoa que viaja Quase sem nada E tem Apoiadores No caminho Que faz com que Não precise andar Com tanta viagem Estou falando de andar Pesado Você vai andar Com um baruzinho De 45 litros Lotado Na traseira da moto E mais dois alforges Ou dois baús laterais Carregado também De De roupas Deixa eu passar aqui no farol E Você vai ter aquela grelha Em cima do baú traseiro Cheio de coisa também Barraca para acampar Roupas de frio Roupas de frio Você vai pesadão Aí o que acontece? Uma moto Pequena Ela vai ser muito Exigida do motor Lembrando que você vai estar Com a carona também Em garupa A moto A moto vai ficar Muito pesada Aí o que é que vai acontecer? Você vai ter um consumo excessivo De combustível A sua moto pequena Vai fazer Em uma média De De 28 km Com litro É Uma moto de 40 km Com litro Vai fazer 28 km E outra É tu tá falando do É tu falou né Mas não deu exemplo Do quesito Durabilidade As rodas da moto Podem não Não suportar De uma moto pequena Podem não suportar O trajeto E você vai passar por alguns lugares Você vai passar por asfalto bom Mas vai ter lugar que asfalto é ruim Então as trails Elas conseguem fazer aí De 28 A 33 km com litro Numa viagem dessa Os pneus calibrados e tudo mais Mesmo com peso Então Fica complicado né Aí a moto Big Trail Ganhou no quesito Conforto E durabilidade E as motos Trails Ganham Ganham na No quesito Economia de combustível E fica em segundo lugar Em durabilidade Então se você Tem condições Tem dinheiro A moto ideal Sem dúvida É a Big Trail Não tenho dúvida Que é a melhor moto Para viajar Mas para a maioria dos mortais Somos nós Que estamos aqui no canal Eu acho que a melhor moto Para viajar É a Trail Porque ela tem uma boa durabilidade Numa viagem Por exemplo A XRS Precisa trocar Nesse modelo 2013 Você só precisa trocar óleo A cada 4 mil km Porque você vai estar em condições ideais A moto vai estar sempre no giro bom E Se eu ir falando isso né Durabilidade As motos pequenas Mas como elas vão trabalhar no giro alto Elas vão precisar trocar o óleo No tempo mínimo Que é algo em torno de De 1.000 1.500 km Já Já as Trail não Vai ter que trocar com 4.000 km Tem gente que troca com 2.000 Mas aí é Excesso de Excesso de zelo né Você troca com 2.000 Se for no uso urbano Porque o óleo Vai ficar contaminado E as Trail nem se fala né Você vai trocar óleo aí Com 10.000 km Então amigo Se você tem dinheiro A moto para viajar É a Big Trail E se você é um pouquinho mais mortal A moto ideal é É a S Trail Essa é a minha opinião Agora para viajar Você viaja com qualquer moto Como disse meu amigo Rafael Do canal Papo de Escuta Com paciência e prudência Você vai para qualquer lugar Valeu Comenta aí Sua opinião Fui